Leitura da ata. A presidência nos termos do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondências. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da Vale SA, publicado no Diário do Legislativo, dia 26 de 29, prestando informações relativas ao requerimento 2246-2019. Ofício do senhor Cláudio Franck, chefe do gabinete do Ministro da Cidadania, publicado no Diário do Legislativo, dia 27 de 29, prestando informações relativas ao requerimento 2263-2019. Ofício da senhora Ana Maria Soares Valentini, secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, publicado no Diário do Legislativo, dia 3 de 10 de 2019, prestando informações relativas ao requerimento 475-2019. Ofício do tenente-coronel PM, Walter Anselmo Simões Rocha, comandante do 35º Batalhão da Polícia Militar, convidando para a reunião ocorrida no dia 27 de 29, que discutiu o planejamento das providências a serem tomadas para a reintegração de postos no bairro Bonança, em Santa Luzia, conforme o mandato judicial emitido pela terceira vara cível da comarca de Santa Luzia. Ofício da deputada delegada Sheila, presidente da Comissão de Previsão e Combate ao Crack, ao uso de crack e outras drogas, convidando os membros dessa Comissão de Direitos Humanos para audiência pública, que se realizará no dia 23 de 10, às 10 horas, para debater a fiscalização no Estado de clínicas particulares voltadas para a internação involuntária de dependentes químicos, bem como as medidas adotadas para coibir possíveis violações como o cárcere privado, trabalho anólogo ao escravo e maus-tratos nesses estabelecimentos. Matéria recebida e designação de relator. Esta presidência acusa o recebimento de projetos de lei nº 5.207, de 2018, no primeiro turno, da qual avoca para si a relatoria. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação dos pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação no plenário. Projeto de lei nº 5.207, em primeiro turno, de autoria do deputado Cristiano Silveira, que dispõe sobre a doação de sangue pelos cidadãos mineiros. Como relatora do projeto, passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Cristiano Silveira, a proporção da ANAR dispõe sobre a doação de sangue pelos cidadãos mineiros e foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Direitos Humanos. Foi analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo nº 1, então apresentado, vem agora a Comissão de Direitos Humanos para receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, 5º do Regimento Interno. Peço licença para ler a conclusão. Esse projeto de lei foi fruto de uma audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos. Em face ao exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei nº 5.207, de 2018, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Como relatora do projeto, então, eu coloco em discussão o parecer. Para discutir, presidente. Com a palavra, o coronel Sandro. Senhora presidente, antes de entrar no mérito, e eu vou até não fazer essa discussão agora, que eu vou pedir vistas do projeto. Ok, isso do plenário, não é? Aqui eu não posso pedir vista, não? Pode, é regimental. Isso é regimental que a gente vote e ele segue com a nossa... Não, 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 não. Não, não, não. Ok, tudo bem. Aí, o que eu faço? Faço uma concedida à vista do parecer. Concedida à vista do parecer. E eu não coloco em votação, não é? Ok. Vamos para a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos... Pela ordem, senhora presidente. Pois não. Antes, porque talvez eu não tenha um outro momento, não vou retardar, não. Eu só queria fazer um registro, porque como nesse período a gente está abrindo mão de reuniões da comissão para atender a Assembleia Fiscaliza, Então, eu queria fazer um registro em relação a uns jovens que eu encontrei no dia 30 de setembro lá em Gonzaga, que faziam uma campanha maravilhosa de conscientização do setembro amarelo, que é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No Brasil, foi criada em 2015 pelo Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, com a proposta de associar a cor ao mês que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, 10 de setembro. E aí, durante esses anos todos, toda a sociedade brasileira se envolve nisso. Então, eu quero deixar aqui meus cumprimentos e minhas congratulações especiais a esses jovens que estavam lá no centro do município de Gonzaga. Eu parei para cumprimentá-los pelo que estavam fazendo. E aqui eu vou citar o nome deles. Município de Gonzaga. A Ana Beatriz Batista de Souza, Jéssica Flaviano Santos Madureira, Gilcimara Pereira Silva, Élida Amabelle P. Amaral, Michele Ferreira da Cruz, Érica Maria Fernandes de Oliveira, Gabriel Felipe Costa de Godói, Matheus Henrique de Almeida, Marcelo Coelho da Cunha, Clenilda Mário da Silva, Fernando Bruno Soares, Juliana Ferreira de Moura Pereira, Sargento PM Castro e Cabo PM Victor, do município de Gonzaga, pelo maravilhoso trabalho que fizeram no dia 30 de setembro. Parabéns a todos vocês. Obrigada, coronel. Nós também estendemos parabéns a essa turma, porque fazendo esse trabalho importante, num tema tão caro para a gente, que é a questão do suicídio. Então, sobre a mesa, os requerimentos do deputado Bruno Engle. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos, o deputado que a gente subscreve requer de vossa senhoria nos termos artigos regimentais que seja encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados, as notas taquigráficas da 41ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater o direito à vida, desde a concepção, para conhecimento. Deputado Bruno Engle. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento do deputado Celinho Citrossel. O deputado que se subscreve requer, nos termos artigo 103 do Regimento Interno, que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento do cardeal Dom Serafim Fernando de Araújo. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação a Dom Valmoura Oliveira de Azevedo, a Cebice Metropolitano de Belo Horizonte, na Avenida Brasil, no bairro Savas, em Belo Horizonte. Deputado Celinho Citrossel. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Do deputado Mauro Tramonte, o requerimento solicita que seja encaminhado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, SEMAD, pediu de providências para que promova intervenções necessárias para resgatar as condições de acesso à água potável pela tribo indígena Pataxó, estabelecida na região de Brumadinho, haja vista que captavam água do rio Paraupeba, poluído com a tragédia de Barraio de Fundão e atualmente vem apresentando problemas com a água fornecida pela Copasa. Deputado Mauro Tramonte. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada Marília Campos. A deputada que subscreve e requer de vossa senhoria, nos termos do artigo 100, que seja realizada audiência pública para debater a situação do camelódromo de contagem. Deputada Marília Campos. Em votação, requerimento, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Da deputada André de Jesus. Solicita que seja realizada audiência pública para debater as violações dos direitos humanos à cultura no usufruto do espaço público e ao meio ambiente equilibrado na cidade de contagem. Deputada André de Jesus. Em votação, requerimento. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Então, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada ao colega coronel Sandro e à deputada André de Jesus para essa reunião ordinária dessa quarta-feira. Muito obrigada. 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 Obrigada.